Música 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 Me serem como o Zé Bel da Costa Ferreira, né? Halao a igreja parroquia balídi, quarta semana, né? 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 Prezidiu o ser sebispu metropolitana dili, Dom Virzilio Cardeal do Carmo da Silva, S.I.D.B. Ia me humilha, Dom Virzilio Cardeal do Carmo da Silva, S.I.D.B. Expressa-nei sentimento triste, Tambalá com ema de Akida, Né? Sempre ia domingo, bot, ba ema roto. Mãe be Cardealmos, Rússio Ato, ema roto, agradece-se-ba marroma que nha domingo, Né? Rá tudo, li, rússi saudosa, Isabel, Liu, li, bua dia, coto, ne? Rússi, simona, rússi saudosa. Sem dúvida, Nú dará, ema, Que está sempre lá com tegas, Mãe be partecelo, E tamós, Vem de agradecer-me, com a alma, Vem de agradecer-me, Mãe be partecelo- Она Benita, Nússio fonda Isabel Freira, Vem de agradecer-me, Me be familia, Mãe be partecelou a sim, Tocinia, Tam, Nhe la-ani, Núi, Mãe di desag DOC, Mãe b agındere, Idameró e ússi Sintia Vítica, Vem de aca logical, Mãe coaganta, Núi, Mãe be partecelou, Eu sou uma honra, senhores, minha querida e minha querida, minha senhora, senhora, minha querida e minha sabedoria. Eu sou uma honra, minha querida. Eu sou uma honra, minha querida e minha querida e minha querida. Representante russa e família, sáme, no baguia, Francisco Maria de Vaz Concelos, a teu agradecimento pra parte, e tu não é saudosa, Isabel da Costa Ferreira, durante moras, e tu não é mate. A minha família é uma família, mas eu rei para o Nicaroma. Essa recompensa é a sua vida, a sua vida atribui para a minha família. O Dr. Sire Hospital de Baladares devem falar assim, e a hora, a cala, e a qualquer minuto devem estar pronto para o atendimento para a minha B, a minha Fetor, a minha Owen, a minha Alin. Toh minha ish Goto. A minha honra para a minha Roma, e tudo isso pode ser, isso pode ser, isso pode ser na minha família. Cari durante Isabel de Morris, minha relação, salak, isso pode ser, cari, e o smalou, cari, e a quatro malamu, isso pode ser, cari. Então, em nome da família, aprovo o supernão, e a minha Bacirafa. E a missa requiem, a saudosa Isabel da Costa Ferreira, a nossa, Papa Francisco, e a justiça representante Santa Sé, Marcos Prizi, a todos sentidos condolências, a saudosa, a nossa, a peregrinação e o mundo, a Papa Moça, a primeira-ministra, 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 a uma, a primeira-ministra, a segunda-ministra, Estelina López, Agostinho da Costa, GEMEN. Então, vamos lá.